Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Tocantina o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal e a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em cidadão, mais abaixo aqui pessoal, emissão de certidão de débitos, ok? e agora você faz o que se pede, tipo de emissão contribuente, CPF ou CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e pronto, agora é simples, é só você clicar nesse quadro em cinza e irá aparecer essas informações mais abaixo, e pronto pessoal, emitir certidão e finalmente imprimir e aguarde mais um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Tocantina, muito obrigado pela sua atenção e aí